Música Programa de fidelidade aérea gratuito pode cancelar os pontos com o falecimento do titular, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou válida a cláusula do regulamento do programa de fidelidade gratuito de uma companhia aérea que previa o cancelamento dos pontos acumulados pelo cliente após o falecimento dele. O caso analisado pela terceira turma teve origem em ação civil pública juizada por uma associação de consumidores. A primeira instância declarou a cláusula nula e determinou que os herdeiros poderiam utilizar as milhas em até cinco anos. Ao analisar recurso contra esta sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo apenas alterou o prazo de utilização para dois anos. No recurso ao STJ, a companhia aérea alegou que a anulação da cláusula geraria o desvirtuamento do programa de fidelidade, que passaria a beneficiar não apenas os clientes fiéis, mas também os seus herdeiros, o que afetaria o aspecto econômico-financeiro do programa. O relator do caso, ministro Moura Ribeiro, destacou que por se tratar de contrato de adesão gratuito, as cláusulas devem ser interpretadas de forma restritiva, de acordo com o Código Civil. O ministro explicou que o direito de propriedade, nesse caso, cujo titular é a própria pessoa, deve ser analisado considerando o poder de fruição, e assim é legal a previsão da empresa aérea quanto ao benefício ser pessoal e intransferível.